Sérgio Braga, mais do mesmo preço no vermelho abaixo de R$ 200,00. É, mais do menos, viu, João? Na verdade, o mercado está acompanhando aí a indústria cada vez mais ativa, testando preços menores do que estão sendo praticados hoje. Já são baixos e a indústria está testando ainda preços abaixo, até mesmo no patamar de R$ 190,00, segundo analistas do próprio mercado. Isso tem acontecido em várias praças e algumas delas já operam abaixo de R$ 190,00, até R$ 175,00, R$ 180,00 e ainda querem mais pressionar as cotações e, é lógico, jogá-las para o fundo do poço. Lá na B3, dá uma olhadinha só para poder recapitular, negociações mistas agora. Em agosto, R$ 198,60, sai do radar, já está no retrovisor. Em setembro, R$ 193,40. Em outubro, R$ 197,55. Em novembro, R$ 204,50. R$ 199,25 foi a cotação ontem do indicador CPES-AUC, que recuou 0,33%. A apuração feita pela Scott, daqui a pouquinho, inclusive, no fechamento do mercado, nós temos todas as praças, oito praças, pelo menos, de comercialização. Aí estão algumas delas, Barretos-Araçatuba, R$ 197,00 no aprazo. Minas Gerais ao Norte, R$ 187,00, portanto, abaixo de R$ 190,00. Goiás ao Sul, R$ 187,00 no aprazo. Campo Grande, R$ 199,00 a prazo. O mercado segue atento a essas informações. E logo mais, no fechamento do mercado, João, nós vamos repercutir com o Celso Ricardo, que é especialista em pecuária, em agronegócio, sobre essa fusão, aliás, a venda dos papéis da Minerva para a Marfrig. Antes eram três grandes frigoríficos, indústrias, que já concentravam praticamente todo o mercado do boi gordo aqui no Brasil. Agora restam apenas duas. De um cartel por um monopólio, se é que a gente pode considerar dessa forma o que está acontecendo no mercado. E, sem dúvida nenhuma, essas plantas vendidas pelo Marfrig, num valor aí de R$ 1,5 bilhão ou R$ 7,5 bilhões, tanto para ovinos quanto para bovinos. E, é lógico, a concentração é maior ainda e a preocupação do pecuarista acompanha esta situação, João. E aí